Vamos rever os tópicos para a gente finalizar aqui essa parte? Vai, meu garoto. Então vamos lá. Primeiro, você tem que aprender a fazer prótese total e imediata, dentadura imediata, né? Você tem que preparar teu guia. Que é a cópia da dentadura que você sabe fazer. Fazer o guia e ajustar o guia. Isso aí. Você tem que aprender técnicas, né, de travamento do teu implante. Ou seja, você tem que conhecer técnicas de estabilidade primária. Saber ler os enjames de imagem para você não passar sufoco durante a cirurgia. Você tem que separar os componentes corretos. Não seja pão duro. Compre mais componentes ou pegue consignados os componentes. Tenha boas relações com as companhias. Diferente altura de cinta, diferente angulação desses componentes. Boa relação significa pague em dia seus boletos que eles vão te fazer. Mais parafusos, né, para você se perder ou caiu no chão. É isso aí. Escolha a técnica adequada. Nós indicamos ter que fazer a prótese provisora. Se você quiser ir direto para a definitiva, tenha muito cuidado. Esteja do lado de um bom técnico e saiba o que você está fazendo. E saiba que você está em risco, né? Se você perder um implante, se implante for um implante posterior, por exemplo, você vai ter que trocar essa reabilitação. Optou por fazer a prótese provisora? Vai fazer a captura? Meu, captura em... Oclusão. Isso é um desastre. Chega... Porque dá para chorar, né? Porque você tem que fazer tudo de novo. Você ficou ali uma hora trabalhando. E é talvez uma das fases mais longas, né? Às vezes demora mais que a própria cirurgia. Claro. A cirurgia a gente faz rapidinho. Quem tem experiência, obviamente. Terminou a tua prótese. Está linda, bonita. Antes de instalar na prótese, tem áreas de resina desprotegida? Tem. Legal. Bote reforço. Se não botar reforço, vai quebrar. O Gustavo... E aquilo vira uma navalha na boca do paciente. O paciente reclama... É. Ele reclama nem que quebrou. Faz umas feridas gigantes. Ele está cortando a minha língua toda. É verdade. Olha só, olha só. O último tópico, orientações ao paciente quanto aos cuidados especiais. Lá no Planeta Odonto, que é o nosso patrocinador master aqui, né? Por enquanto único, né? Tem um e-book. Um e-book. Certo. Que eu envio para os meus clientes, né? Está lá para todo mundo que assina o Planeta. Baixar, coloca a sua logo, coloca o link da sua rede social para, se você quiser que o seu cliente vá na sua rede social, ele clica e vá na sua rede social. Sim. Um e-book digital. Um manual de instrução para o paciente que recebe uma reabilitação sobre implantes e fala sobre implantes imediatos. Ah, claro. Está lá. Todo mundo. Você é assinante do Planeta. Isso aí é... Entendeu? Eu envio para todos os meus clientes reabilitados. Sensacional porque o paciente precisa dessa informação. Por quê? Porque ele precisa dessa informação e em nenhum momento mais ele vai falar eu não sabia. Sacou? Eu não sabia. Aqui. Está aqui. A informação estava aqui na sua mão. Tá? Muito bom. Linda e maravilhosa. Beleza, galera? Então, olha só. Qual a surpresa? Está assustento? Você está assustento? Cara, achei... Ficou bom o tópico? Na boa. Eu tinha poucas... Eu sou muito sincero, né? Eu tinha poucas expectativas sobre esse tópico. Eu que falo os tópicos, né? O Gustavo, eu só venho aqui palpitar. Eu botei ele na roubada. Eu sei. Eu falo o tópico em cima da hora. Hoje eu mandei a mensagem mal criada para ele. Era sete mil. Eu falei, ah, não sei o que eu vou... Falou, rapaz, você vai ter que... Porque se eu ficar só te mandar antes você vai ficar combinando. Exatamente. A experiência que a gente tem... Eu acordo com não sei quem... Não, eu quero respostas verdadeiras. É uma conversa realmente. Respostas verdadeiras. Como a gente tem uma experiência muito grande, isso não é pedante de modo nenhum, a gente tem uma experiência grande mesmo, a gente consegue conversar sem grandes dificuldades. Bom, a surpresa precisa ser rápido, porque já passamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto